Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... É o kawaii, é a antiga contra a nova geração Sorte que você falhou, eu sou a atualização Aí, cê sabe que eu vim pra atualizar Fazendo a rima boa nessa, eu vou te quebrar Porque você não chega nos meus pés O seu PC é que quebrou, enquanto eu sou o Windows 10 Aí, sabe né meu mano que cês não saem vivo Porque a sua vida eu vim fechar o aplicativo Aí, sabe né meu mano e cê pode pá Fazendo a rima nessa aqui, eu vou te quebrar Sua morte vai em todas as línguas, sem kaw Eu falei de internet, vai pro Google, tradutor Que pra mim cê é um bosta e cê não tem aposta Por isso que agora só tenta nessa resposta Olha só, isso que é o foda da geração de pivete Tudo pra essas porra é baseado em internet Vai vendo, olha só na consciência O que você tem de estado tem o dobro de vivência Cê tá ligado, é assim que a gente faz Chavão vai na ideia e vai mostrando que é sagaz Tiago, eu vou te dar um conselho de amigo Desliga a internet e vai começar a ler um livro Vai vendo, é assim que a gente faz Bagulho é muito louco, chavão é eficaz Eu vou mandar uma ideia aqui você, mas fica mudo Quando mais antigo o livro é mais raro o conteúdo Barulho pra quem gostou das imãs do Tiago Barulho pra as imãs do Kawan Kawan 1x0, Kawan recomeça Demora, demora, demora É que essas porra aqui é tudo padrãozinho Fotinha no Instagram, cabelo lambidinho Segue o papelzinho, compra um lanchinho Vai tomar no cu, vocês são tudo viadinho Mas agora eu vou falando pra você Bagulho é muito louco, eu vou falar, me proceder Conheço sem deslice, moleque é atitude Mas de um ano pra cá você tá ficando muito rude Aê, bagulho não é acima Você tá virando um pinóculo, seu nariz ficou pra cima Vai vendo, olha sem lamento A baixa prepotência e seu ego assim você aumenta o talento Eu vou chegando sem mancada Pode falar o que for, mas de graça que levou uma aronheada Vai morrer, vai morrer, vai morrer Cê falou de Pinóquio, mas nessa aqui cê se fudeu O Kawan vai ganhar de mim, o meu nariz cresceu Aí cê sabe mano, que nessa se fudeu Fazendo a rima louca, cê sabe que nessa você morreu Quer falar de internet, mas nessa que cê se ilude Não é contraditório, seu som sempre sai no YouTube Aí, sem maldade, meu mano, poesia Isso aí que eu tô usando pra plantar a forma de hoje em dia Cê quer falar do meu Instagram Isso só provou, meu mano, que aqui cê é meu fã Sabe tanto das minhas fotos, meu mano, não se ilude Eu acho que cê quer fazer parte, é do meu fã clube Aí, cê sabe mano, olha só o bagulho sem estrago Esse vai ser o fã clube de recalcado Mais um que perdeu pro Thiago Terceiro, 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 Terceiro Eu quero ver, quero ver Sangue! Epa! Oi, oi, oi Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Aê! Aê, é sério, cê quer falar da minha trajetória? Cê sabe né, meu mano? Eu te falo aqui nessa memória Vai se fuder, seu frustrado do caralho Aqui eu não engano, porque o que cê não fez em 20 Eu tô fazendo em dois anos É o que eu não fiz em 20, você fez em dois anos Não fala nada e acha que é o melhor que tá rimando Vai vendo, desculpa se não é meu inimigo Você se preocupa em ter fã, eu me procure fazer amigo Aê, beleza, pode fazer até seus amigos Só que agora cê é fudido Cê quer fazer amigo, mas o mundão de hoje tá uma bosta O cara que cê confia hoje é o mesmo que te apoiar lá pelas costas Amigo apoiar lá pelas costas, que hipocrisia Desculpa aí, Thiago, cê tem que escolher melhor suas companhias Vai vendo, pra cunha o louco é sem hipocrisia Quem é meu sempre tá comigo e nós já sabe quem confia Aê, cê sabe em quem cê confia não Cê sabe né meu mano, que você entrou em contradição Aê, cê sabe que agora o talento persegue Só dando faca nas costas, porque de frente cê sabe que cê não consegue Tá ligado moleque, não vou falando pra plateia Faca nas costas é subitativo pra quem tem falta de ideia Vai vendo, calma, te esfarca Sem revolver e sem faca Minha arma é rima, minha arma branca Não fala de substantivo Meu mano, cê anônimo Porque derrota em K1 agora é um sinônimo Sabe né meu mano, agora eu sou com Mikazê Porque agora eu te bato, eu sou assassino Puxi o jeito na frase Cê tá ligado moleque, pode pá O Tiago e o procurado, seis estrelas, tá vindo de GTA Pegando, esse moleque pode crer, eu sei É branquinho, mas queria ser preto igual o CJ Palmas pra essa batalha Pesado, 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 pesado Vamos lá, grita pra um só, hein Barulho pra cima do Tiago Barulho pra cima do Cauã Cauã primeiro finalista da noite